Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje falaremos sobre métodos de pesquisa em ciências do comportamento. É importante compreendermos, de antemão, que o raciocínio científico se sustenta no ceticismo e no pensamento crítico, o que implica o questionamento e a avaliação das informações ou dos dados encontrados. O ceticismo é importante por causa dos inúmeros viés cognitivos aos quais a pesquisa científica e o próprio pesquisador estão sujeitos. O método científico não confia nas afirmações feitas por alguém ou na própria percepção do mundo. E engloba várias regras para testar ideias por meio de pesquisas, regras que orientam a maneira pela qual as observações são feitas e os experimentos são elaborados e realizados. Essas regras garantem que os experimentos conduzidos por um pesquisador possam ter seus métodos replicados por outros pesquisadores, levando à confirmação ou à refutação de uma proposição. Bom, resumindo, uma abordagem experimental ou empírica do comportamento deve possuir dois componentes básicos. Primeiro, uma ideia precisa ser estudada sob condições que admitam confirmação ou refutação. O teste empírico permite que a falsidade de uma proposição possa ser mostrada. Segundo, a pesquisa é realizada de maneira que possa ser observada, avaliada e replicada por outros pesquisadores. Com esses conhecimentos prévios sobre metodologia científica, vamos prosseguir com os objetivos das ciências do comportamento. O primeiro objetivo é descrever. Os pesquisadores estão frequentemente interessados em descrever a maneira pela qual eventos estão sistematicamente relacionados uns aos outros. Por exemplo, um estudo conduzido por Kanyan comparava as características faciais de atrizes famosas nos anos 30 e 40 com atrizes famosas dos anos 90. As medidas incluíam características como altura e largura dos olhos, comprimento do nariz e amplitude do sorriso. Essas características faciais apresentaram-se muito semelhantes nos dois períodos de tempo considerados, o que indicavam a constância dos padrões de atratividade mesmo com o intervalo de tempo. Outro objetivo da ciência é prever o comportamento. Tendo observado com alguma regularidade que dois eventos estão sistematicamente relacionados, torna-se possível fazer previsões. Uma implicação da ideia corrente é a possibilidade de antecipar eventos. Por exemplo, ao fazermos um levantamento sobre as qualidades que um grupo de pessoas procura em um político, podemos determinar qual candidato apresenta o maior número de características correspondente. Logo, podemos predizer o resultado mais provável de uma eleição com base nessa comparação. Um terceiro objetivo da ciência é determinar as causas do comportamento. Embora possamos predizer acuradamente a ocorrência de um comportamento, talvez não consigamos identificar corretamente as suas causas. Por exemplo, prever o comportamento agressivo de uma criança, conhecendo o grau de violência ao qual ela está exposta no meio intrafamiliar, só é possível se conseguimos determinar que a exposição ao meio intrafamiliar violento é a causa do seu comportamento agressivo. Isso acontece porque as causas desse comportamento agressivo podem estar relacionadas a inúmeras outras coisas, como a violência veiculada na mídia ou mesmo o bullying sofrido na escola. A ciência tem como objetivo último explicar os eventos que foram descritos, ou seja, o cientista procura entender por que o comportamento ocorre. Considerando o exemplo da relação entre exposição à violência intrafamiliar e agressividade, mesmo sabendo que a violência intrafamiliar é uma causa da agressividade, precisamos ainda explicar essa relação, detalhar mais precisamente como a relação de causalidade ocorre. Apesar das diferenças, é importante notar que esses objetivos estão intrinsecamente relacionados e muitas vezes são complementares dentro do raciocínio científico. Por fim, é possível conceber dois grandes tipos de pesquisa, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica visa responder às questões fundamentais sobre a natureza do comportamento. Os estudos são frequentemente planejados para examinar questões teóricas relativas a fenômenos como cognição, emoção, aprendizagem, motivação, psicobiologia, desenvolvimento da personalidade e comportamento social. Por outro lado, a pesquisa prática é realizada com o objetivo de examinar questões relativas a problemas práticos e as suas potenciais soluções. Tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada são importantes e nenhuma delas pode ser considerada superior à outra. De fato, o progresso da ciência depende da sinergia entre a pesquisa básica e a aplicada. Isso acontece porque a pesquisa básica fornece o subsídio teórico para a pesquisa aplicada, que por sua vez é responsável por uma aplicação mais direta do conhecimento produzido para o benefício da sociedade. É isso pessoal, muito obrigado por assistir. E o material utilizado para fazer o roteiro desse vídeo foi o livro Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento, de Cosby. Inscreva-se, deixe o seu like e comente para ajudar no engajamento. Até a próxima!